Deus é bom em todo o tempo. Olá pessoal, a paz de Deus a todos vocês. Você que está chegando agora no meu canal, seja bem-vindo. Eu sou a Ilza, canal Ilza Vlogs e Mensagens. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento, a minha gratidão. E neste momento estou aqui na roça. É um espaço verde que eu digo sempre, o qual Deus me abençoou. Essa maravilha da natureza. E eu vou mostrar para vocês o pé de maracujá. Para quem não conhece, o maracujá é um fruto super saboroso, o qual nós usamos para fazer suco, extrair da polpa para fazer suco. Dá para fazer bastante receitas. Várias receitas com o fruto do maracujá. Eu vou mostrar para vocês o botão da flor do maracujá. Aqui é um botão. Tem uns bichinhos aqui que eu acho tão delicadinhos. Eles comem os insetos que vêm aqui, né? Esta é um botãozinho. Aqui mais. botãozinho. E agora eu vou mostrar para você que não conhece, a flor do maracujá. Tem até música que fala, né? Sobre a flor do maracujá. Eu vou mostrar para vocês ela começando a abrir. Olha que perfeição. Quando a gente observa algo assim, o que vem primeiro em mente? Primeiro vem o poder de Deus sobre as coisas. O poder do Criador. Como Deus cria coisas maravilhosas para nós e nós às vezes não sabemos agradecer. Olha que linda flor do maracujá. É uma belíssima flor. Muitas pessoas ainda não conhecem a flor do maracujá. Mostrar aqui para vocês mais de perto. É um, assim, é algo que não tem como explicar, né? Ou tem? Tem sim como explicar. Fica uma pergunta. Tem como explicar? Tem. Tem como explicar Deus? Lógico que tem. Você explica Deus mostrando o amor que ele tem por nós, seres humanos. Às vezes nós não sabemos amar, nós não sabemos perdoar, nós não sabemos dar o perdão, nós não sabemos controlar a ira. Muitas vezes. E como nós explicamos quando vem paz no coração? Que Deus existe, que Deus está conosco. Olha que flor maravilhosa. Quem tem o dom de dar esse requinte aqui no toque, olha, nos acabamentos. Olha que perfeição. Essa é uma flor do maracujá. Tem que pegar com delicadeza, senão ela cai. Olha que bênção. É Deus. É Deus na natureza. É Deus nos mostrando o amor que ele tem por nós. Agora eu vou mostrar para vocês a folha. Olha a folha do maracujá. Essa é uma folha do maracujá. Deixa eu pegar uma aqui em cima. Olha que folha linda. Essa é a folha do maracujá. Ele tem esses pendões aqui. Eu acho muito lindo. Olha que legal. É do maracujá. Deus é tão perfeito, tão perfeito, que esses pendões aqui, quando a gente faz, que nós falamos latada, né, para o maracujá subir, porque o maracujá ele só dá assim, ele não dá no chão. Tem que ter algo para ele ir. Então, esses pendões, olha aqui, são para agarrar, ou no arame, ou numa madeira. Olha que impressionante. Olha, como se fossem umas cordinhas que pudessem ser entrelaçadas. Olha quantos botões. Aqui já são dois maracujás que vai ter aqui, ó. Aqui são vários. Olha. São vários. Aí, ele está aqui na cerca. Vai bem longe, esse pé de maracujá. Vai bem além, sabe? Vai mais para lá. Então, aí, para vocês, um pouco da flor do maracujá. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês, sempre que for agradecer a Deus, não esqueçam de agradecer a natureza. Não esqueçam de agradecer o dom da vida eterna, se a gente for firme e fiel aqui nessa terra. Não esqueçam de agradecer que nós temos um Deus que intercede por nós, nas nossas orações, nas nossas aflições. Que Deus é aquele que vai estar sempre conosco. Aqui, ainda mais, mais ainda aqui do pé de maracujá, que ele vem se estendendo. E aqui, mais alguns botões. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até um próximo vídeo. Que Deus abençoe a vida de cada um. E não esqueça de deixar no comentário a cidade em qual você está me assistindo. Fiquem todos com Deus. Amém.